Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, vocês já me conhecem, né? Imagina. Eu sou professor de história de vocês. Eu sou homem, negro, eu tenho cabelo preto, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, eu estou vestindo uma camisa preta e estou sentado em um ambiente em que, ao fundo, existem, nas cores azul e branca, principalmente, alguns bogotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação. Um destaque para a frase Caminhos da Educação. E os caminhos da educação vão levar a gente de volta a estudar, no dia de hoje, a Revolução Americana, o processo de independência dos Estados Unidos da América. Meu nome está aí na tela, Danilo Fé, professor de História na Escola Municipal Jonatas Teles de Carvalho, que fica localizada lá na Conceição e a quem os alunos eu deixo meu forte abraço. Meu e-mail é o danilo.silva.seduq.feiradesantana.ba.gov.br, no qual eu estou sempre disponível para atendê-los, certo? Então, pessoal, a gente vai voltar a falar sobre a independência dos Estados Unidos, né? Eu me lembro que eu falei para vocês que os Estados Unidos, eles gozavam de alguma... eles eram uma colônia da Inglaterra, né? Pertencem à Inglaterra e eles gozavam de uma certa autonomia. Os ingleses não perturbavam muito a vida deles. Se for comparar a perturbação que os portugueses fizeram a nossa, os ingleses não perturbavam muito a vida deles. Eles tinham uma vida tranquila, tinham alguma autonomia. Só que os britânicos, eles, lá no segunda metade do século XVIII, começam a intervir nos Estados Unidos. Primeiro, eles entram numa guerra, né? Contra a França, inclusive para defender o território. E eles vão dizer aos colôndos, né? Que estavam nos Estados Unidos, que, como a guerra foi para defender a eles também, eles tinham que pagar impostos. Eles não gostam da ideia. E aí vem uma série de legislações que os britânicos tentam impor aos colonos aqui na América, sempre tentando cobrar impostos. Veio a Lei do Açúcar, a Lei do Selo, aí vem novos impostos, Lei do Chá, em 1773. E essa Lei do Chá, os colonos disseram, não, chega. E deram basta. E fizeram um protesto forte, quando eles pegaram todo o chá que havia nas embarcações e jogaram na Bahia de Boston. Isso causou revolta nos ingleses. E aí os ingleses aprovaram aquilo que os americanos chamaram de leis intoleráveis, que criavam uma série de... mostras do poderio britânico sobre os americanos. Fechava o porto, culpava os americanos pelo massacre, obrigavam um controle militar sobre o território e dizia que qualquer pessoa que cometesse um crime ia ser julgada na Inglaterra e não na América. E aí os americanos chamam isso de leis intoleráveis, e se levantam e dizem que não, não, não. E reagem. Reagem convocando dois congressos. O primeiro congresso continental, em 74, que estabelece um boicote à Inglaterra, e o segundo congresso, em 75, que decide da separação entre Estados Unidos e Inglaterra, o que vai se efetivar em 1776, quando os Estados Unidos declaram sua independência. E tentam criar um país como nunca havia nenhum parecido no mundo. Um país grande, imenso, mas que ia funcionar como uma república federal, onde os Estados tinham autonomia, mas que ia ser governado por um presidente eleito pelo povo. Isso era uma revolução, porque se tinha a concepção de que, naquela época, de que repúblicas só funcionavam para espaços muito pequenos, para países que parecessem cidades. Nunca se tinha tentado construir uma república num território tão grande. e os americanos estavam tentando fazer isso. Bem, e essa noção de federação, de que os Estados teriam grande poder, grande poder, e o presidente ficaria como um poder mais de relações externas, mas que a efetividade das questões, as questões que tocassem realmente na vida das pessoas, iam ser discutidas dentro dos Estados. bem... Sim, é a hora da atividade. Eu preparei aqui algumas questõezinhas que a gente vai tentar responder junto, eu vou comentando, para dar uma revisada nesse assunto. E, à medida que eu for lendo as perguntas, vocês dão aquela resposta mental e comparam com o comentário que eu vou fazer, se pensaram em coisa parecida, se pensaram diferente, ou se pensaram... E nem sempre pensar diferente quer dizer que está errado, às vezes pensar diferente, porque uma resposta, às vezes, permite várias interpretações. Como intervencia oismo britânico acabou inspirando a independência dos Estados Unidos? É isso, né, gente? Os Estados Unidos, eles se chamavam as colônias, as 13 colônias britânicas aqui na América, e eles tinham grande independência. É importante destacar que o modelo de colônia que se adotou nos Estados Unidos foi totalmente diferente do modelo de colônia que se adotou aqui no Brasil, por exemplo. Enquanto Portugal fazia uma colonização de exploração aqui no território brasileiro, tentando sugar todas as riquezas de cai e transferindo para lá, os americanos, os ingleses, tentavam fazer uma colônia de povoamento nos Estados Unidos, tentando estabelecer ali uma pátria para os ingleses, quase como uma continuidade da Inglaterra. E totalmente diferente. Eles tinham uma vida bem tranquila, gozando de muita autonomia, só que no final do século XVIII, na segunda metade, os ingleses resolvem que tratasse os americanos de fato como uma colônia, cobrando impostos, exercendo a dominação que os americanos acharam injusta sobre o território, sobre as colônias, né? E isso acaba causando revolta nos colonos da América, e essa revolta acaba sendo o estopim da independência que veio acontecer poucos anos depois. Esse processo, gente, não é um processo que vai durar séculos, não, é um processo que se resume a coisa de 15, 20 anos, os ingleses começam esse processo de opressão, né? A gente pode usar a palavra dos Estados Unidos, e em poucos anos eles já estão emancipados, separados. Bem, como os americanos reagiram à crescente pressão intervencionista britânica? Eles reagiram, foi escalando, né? Primeiro eles reagem protestando, depois eles chegam às vias de fato com essa festa do chá de Boston, e depois eles calam mais ainda com a convocação dos dois congressos, né? O primeiro congresso e o segundo congresso continental. E a reação maior acontece na declaração de independência, quando os americanos dizem que chega, basta, da partir daqui a Inglaterra segue seu caminho como país e a gente vai seguir o nosso caminho como país totalmente separado, é a independência. Então, a reação foi de insatisfação a todo tempo, só que foi escalando, 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 até chegar à guerra de independência. Bem, quais as inovações os Estados Unidos da América, desde a sua fundação? Pessoal, as inovações políticas, né? É isso. A concepção que se tinha na época era que república só cabia em estados pequenos. Nunca se tinha tentado uma república no território tão grande. E a noção de um governo federal que tivesse um bom presidente, mas que ele respeitasse a autonomia dos estados, esse comprometimento de um líder que fosse eleito pelo povo e não de um rei, tudo isso eram inovações que os Estados Unidos fizeram desde a sua independência. E só para lembrar, a Constituição dos Estados Unidos, que ela é bem pequenininha, ela é a mesma desde aquela época. É um documento que é bastante comprometido no compromisso com a felicidade de cada pessoa. Muito embora a gente tenha que destacar isso com uma ressalva imensa, uma ressalva maior do que... que não cabe na tela do celular, da televisão ou do computador em que você está me assistindo. Pode ser até projetor. Não cabe a ressalva que vai ser colocada. Esse compromisso todo que os Estados Unidos tinham com a liberdade tem um asterisco imenso, que é que no momento da independência, os Estados Unidos continuaram como uma nação escravista. A independência dos Estados Unidos, que é celebrada como um marco da história da liberdade, não acaba com a escravidão. Ela é um marco da história da liberdade, da população branca que vivia lá. Mas a população negra, ela continua oprimida, sendo escravizada, mas isso é tema para uma aula futura. Então, minha gente, eu vou me despedindo por aqui, deixando com vocês o meu muito obrigado, o meu pedido que se cuidem. se aprofundem no assunto, vão lendo, vão estudando. Esse assunto é interessante, afinal, os Estados Unidos hoje são a maior potência do mundo. Acho que vale a pena tentar saber como essa potência se estabeleceu, como surgiu esse país que hoje detém tanto poder. Meu e-mail está aí, danilo.silva.seduq.feiradesantana.ba.gov.br. Então, se há vontade a me perguntar qualquer coisa, qualquer dúvida sobre o assunto, qualquer sugestão para a aula, vocês podem falar que eu estou à disposição. Deixo meu abraço, meu muito obrigado e se cuidem. Tchau.